A França disponibilizou um apoio orçamental de 3 milhões de euros para reforçar a base macroeconómica na Guiné-Bissau. O apoio prestado através da Agência Francesa de Desenvolvimento será destinado aos setores da saúde e da educação. O Acordo de Disponibilização de Apoio Financeiro à Guiné-Bissau, assinado entre o embaixador da França no país e o Ministro das Finanças, marca o reatar da cooperação bilateral entre os dois países, beliscada com o conflito político-militar de 1998. A ideia é que, passo a passo, devemos recuperar o atraso da nossa cooperação bilateral depois dos acontecimentos de 1998. Estamos a trabalhar nesse sentido, como Ministro das Finanças, no domínio da macroeconomia, mas também no domínio comercial. O diplomata francês afirmou ainda que é preciso reforçar a cooperação, sobretudo no domínio agroindustrial, para atrair mais investidores. Nós enviamos 30 jovens guineenses para se formar na agronomia, na Escola Superior de Agronomia de Yamasucro, e a ideia é para eles voltar na Guiné-Bissau, não só de trabalhar no domínio agroindustrial, mas também de criar as suas empresas, para ver como, talvez, atrair mais empresas estruturantes. Para o Ministro das Finanças, o apoio da França mostra que o país está num bom caminho. Isto é um sinal muito forte, porque aquilo que nós devemos preocupar é o bem-estar deste país. Não podemos abdicar das infraestruturas de qualidade, sobretudo na área sanitária, que o país tanto almeja e tanto precisa. E com este reatardo da nossa relação com a França, certamente que trará frutos bons para a Guiné-Bissau. O apoio orçamental de 3 milhões de euros será destinado aos setores da saúde e educação e ao pagamento de salários na função pública. Foram apresentados os resultados preliminares das primeiras escavações arqueológicas ocorridas na antiga capital do reino de Cabo, Cançala, o que é hoje o território da Guiné-Bissau. Os investigadores ressalvaram o papel histórico relevante deste território. A iniciativa juntou o INEP, o Conselho Superior de Pesquisa Científica Espanhol e a Universidade Assane-Seq, do Senegal. Contas de vidros europeias, ossos de animais e cerâmicas também europeias constam das descobertas feitas nas primeiras escavações arqueológicas na antiga capital do reino de Cabo, em Cançala, do Império Mali, que existiu entre 1537 e 1867. A gente fala de Cançala como se fosse um lugar mítico, mas é um lugar físico, está lá, os restos da antiga cidade estão lá. Então com este projeto pretendemos valorizar isso e também obter dados concretos, científicos, sobre a natureza desta cidade antiga, datar quando foi fundada, como morava gente ali. É que a tradição, o que diz a tradição, tem fundamento na realidade. Para o diretor-geral do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Guiné-Bissau, o projeto de escavação arqueológica Cançala é um exercício de construção da história produzida durante séculos sobre a África e que agora será contada pelos próprios africanos. Cançala passará a dar oportunidade aos cabunques, a nós guinenses, nós descendentes destes impérios, nós enquanto colonizados a contar as nossas histórias sob nossas perspectivas. Um processo que, para o representante da ONG Guiné-Lantá, um dos guardiões de Cançala, pede o envolvimento de todos. Com este evento, demos o início de uma caminhada para reencontro com o nosso passado, para assim projetarmos o futuro como um povo e como um continente. Este desafio não está reservado somente a vocês, os estudiosos, das ciências humanas, mas sim a todos os servidores na sociedade. A antiga capital do reino de Cabo, Cançala, atualmente corresponde à seção de Kamalija, Durbali, no setor de Pirada, na região de Cabo, leste da Guiné-Bissau.